Oi meus amores, tudo bom? Gente, olha que linda que chegou aqui em casa Obrigada senhor Nossa, meu sonho era ter um trem desse Honra e glória de Deus na hora certa Gente, 5 litros Capacidade, 1500 de potência Tecnologia Iphone Mais saudável, não usar óleo M de 60 minutos com desligamento automático Revestimento Dura mais Receitas prontas em menos de 5 minutos Ela é linda Garantia de um ano E aí tá aqui assim ó É bem grandona E eu vou abrir aqui e mostro pra vocês, tá bom? Bora lá que eu vou abrir E aí 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 Amém. Oi meninas, voltei aqui, ó, fiz pãozinho de queijo, né, já comemos alguns, vou mostrar pra vocês esse bol que eu comprei, ó, que coisa linda. Amém, Fernandes, paguei R$12,00, e essa canequinha eu paguei R$1,99, por quê, gente, a gente não pode ter vidro em casa por causa das crianças, então o máximo que tem, assim, um prato de vidro, um copo mesmo, optei por plástico, aí é R$2,00 esse copinho, e eu tô comando meu leitinho aqui, e os meninos já tomam o leite deles, e eu vou dar esse aqui pra eles não comerem, né, que a gente tá comendo aqui, e é minhas coisinhas fofurentas aqui, e é isso, bora lá, turma, dejeitar aqui a casinha. Amém. 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 Continuando aqui o vídeo Não sei se eu iniciei Mas acho que sim Fazendo almoço e mostrando pra vocês As coisinhas que eu fiz Fiz dois macarrão aqui pra você ter bastante Pra gente almoçar e já deixa aí Pra você que nós vamos comer Aí aqui ó, eu fiz uma linguiça Com bacon e um molho de E um molho de Como fala? De farinha de trigo Todos os temperinhos que tem aqui em casa Pra gente não desperdiçar E não jogar fora Pra poder fazer nosso almoço Com bacon também E aí eu vou agora fazer um macarrão aqui Alho e óleo e bacon E cenoura, bem basicão mesmo E aí eu quero mostrar pra vocês tudo, tá? Vou jogar com a cena Olha lá, o Gabriel já tá bagunçando a casa Não pode, dá pra mãe E aí gente, eles tão em casa, né? Porque Não dá pra ficar levando direto pra parque não Só quando dá, entendeu? Pra não acostumar direto pra levar pra parque não Haja dinheiro, né amigas? Então a gente tem que saber separar as coisas Tô dobrando ali uma roupinha também Vou terminar de dobrar logo Ontem eu tava com dor de dente Hoje eu já tô melhor Graças ao meu bom Deus E é isso E aí bora lá, né? Terminar aqui as coisas Ajeitar O que tem pra ajeitar Arrumar essa cozinha Colocar meus produtos de higiene ali Ó, de limpeza Porque se deixar a qualquer canto Vocês sabem, né? As crianças pegam e já era E bora ajeitar Porque eu preciso também dar um jeito em mim Mas cabelo pelo menos, né amiga? Porque tá feia Então vem comigo Oi meninas Voltei, gente Gustavo tá aqui com o Miguel Brincando com o Gabriel Por enquanto eu tô fazendo aqui as coisas Aí eu já terminei as roupas, ó E aí, ó Como que ficou o guarda-roupa? Minha roupa Organizei ali embaixo Aqui a minha parte Aí ali, ó Só falta arrumar aquelas partes Ali que onde fica Eu ponho os produtos de limpeza Meio das crianças A parte das crianças Aí essas gavetas assim, gente Preciso de comprar um guarda-roupa maior Né? Que cabe tudo Que aí eu posso deixar um lado Só pra um Só pro outro E um lado pra mim Aí aqui ficou assim, ó Ali tem embaixo Só crochê E as cobertas, sabe? Aí deu uma organizadinha Do meu jeito mesmo Tá bom Oi, amores Voltei aqui pra finalizar o vídeo Meus amores Espero muito, muito Que vocês tenham gostado Mostrei lá Limpando as coisas aqui, né? Lavei minha máquina Agora tô aqui assistindo A Daiane Com as crianças Que eu gosto muito E aí eu mostrei pra vocês, né? Que eu lavei minha máquina Eu fiz almoço Eu organizei as coisas Eu mostrei minha franóvel Né? E fiquei muito feliz Que essa conquista, né? Que Deus é maravilhoso E tem uma nova Tem mais coisas ainda Pra chegar aqui Vai nessa casinha Fofurenta Vou ver se eu vou também Lá na cidade Comprar umas roupas Para as crianças Aos pouquinhos A gente vai fazendo tudo, né? Pra honra e gore de Deus E é isso Eu vou ficando por aqui, tá? Meus amores É... Eu organizei a casa Mas com o que eu queria Você sabe como que é, né? Não tem como ficar Tudo organizadinho, não Eles estão meio gripados Esses dias não foram pra escola Né? Porque Tá com febre E gripe Eu também fiquei bem ruim Tive que comprar Eu gastei o quê? Uns 100 reais de remédio Pra comprar uns remédios Pra gente tomar Porque via Tava ruim Baquiada Meninas Eu tava tão ruim Que eu tava camada Eu tava entendendo Eu tava nem na cama Mas graças ao meu bom Deus Agora eu tô melhor Mas eu fiquei uma semana ruim Mas a gente tá melhorando E é isso, tá? Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se tiver gostado Deixa seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Compartilha Me siga nas redes sociais Tá bom? É um prazer te ter aqui Eu divulgo pra outras pessoas Também o meu canal Porque vai me ajudar muito No crescimento do canal Tá bom? Caso tenha interesse De fazer parceria Divulgação ou algo do tipo Vou estar deixando Meu WhatsApp e meu Instagram Aqui embaixo E vocês entrem em contato comigo Tá bom? Mega hiper beijo Deus abençoe a vida E larges de vocês E até o próximo vídeo Tchau